Fala aí galera, beleza? Eu estou aqui terminando, finalizando a instalação de dois portões e automatizando ele também. Nós chegamos aqui para poder fazer o serviço. Esse portão aqui, tanto um quanto o outro, ele foi colocado de uma forma bem diferente do convencional. E com isso estava dando muitos problemas aqui na casa do cliente e a gente resolveu fazer algumas modificações aqui. O pedreiro veio, fez uma parte dele, alterou os trilhos, rebaixou um pouco. Eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo e como a gente resolveu essa situação aí, beleza? Então olha só, vamos chegar aqui. Passa para o lado de cá aqui. Antes, no meio ali da coluna, nós tínhamos aqui essa coluna de ferro, tá? E o portão corria aqui, aproxima aqui embaixo. Então olha só, antes, imagina que isso aqui é a folha do portão. Então ele passava um aqui, passava outro aqui. Lembrando que o rolamento aqui, daqui tem o rolamento, agora do lado de cá não tinha. Então o portão ele ficava raspando ali no metalom do portão, tanto um quanto o outro, tá? Então foi tirado isso aqui, essa coluna, essa peça foi feita de alvenaria ali e a gente adaptou um guia direto. Isso aqui é o batente, ó, vou mostrar para vocês onde que esse batente estava. Esse batente estava aqui nesse lugar aqui, ó, tá? Olha só, estava aqui e do outro lado lá a mesma coisa. Então a gente tirou esse batente, agora o pedreiro vai arrematar isso aqui, tá? Vai sumir com essas indiferenças aqui. A gente colocou um batente aqui, ó, vamos abrir o portão aqui, um batente em U, por quê? Esse aqui só tinha algumas grapas aqui embaixo, ó, aqui, ó, onde que o portão só encaixava aqui e lá em cima. Só que aí ficava uma greta aqui se o portão não fechasse direito. A gente coloca um batente de perfil U, ele é 34 milímetros interno com a aba de 25. Então aqui, ó, o portão aí vem e ele encaixa aqui dentro, aqui, perfeitamente, ó. Olha só, a aba aqui, ela é grande, então, é, para o motor de portão automatizado aqui, fica muito tranquilo. A gente regular o portão. Temos o porta cadeado, a gente prendeu com as orelhas aqui e parabolt de aço. O CBA, um quarto por duas, que dá uma fixação muito boa aí no concreto. Então aqui em cima aqui, ó, como vocês podem ver, a gente pegou um perfil simples 5025 e parafusamos ele na parte de baixo aqui, inferior, né, dessa cinta que tem aqui. A gente fez isso, um dos dois lados. A gente fez a instalação aqui do motor. Esses motores aqui é o deslizante gáter de um quarto. O portão residencial aqui funciona muito bem. A gente fez essa base aqui, né, e eles ficaram do lado de dentro, para não ter perigo aí de, é, um aliante aí tentar arrombar o portão. Então aqui ficou do lado de dentro e esse aqui também. Esse outro aqui ficou um pouco mais para cima. A base teve que ser diferente da outra, né, aqui a gente aproveitou a coluna. Vamos funcionar os dois aqui só para vocês verem, ó. Então num controle só aqui eu movimento os dois. O bom desse motor aqui, ele tem uma redução, ó. Essa versão aqui que é o 30, é, é o 3050F, né, da P-SININH aqui, ele vem com a redução, tá. Então ele faz uma rampa de aceleração, tanto para fechar quanto para abrir, ó. Vocês observam que faltando uns 50 centímetros aqui ele vai desacelerar, ó. Essa função aqui ajuda muito, olha, para o portão não ficar batendo, tá. Olha isso, mas ficou grande o espaço aqui, né. Olha aqui esse espaço aqui, ó. Ficou muito grande, mas por que que ficou grande? O cliente preferiu que eu deixasse aqui o vão um pouco menor do que furar o buraco. A gente fez um buraco aqui, ó. A gente fez um buraco aqui, só que para que esse portão pudesse abrir mais, o que que precisaria ser feito? Precisaria aprofundar mais o buraco aqui, só que aí ia vazar lá no muro do vizinho. Então ele não quis incomodar, preferiu deixar o portão aqui sem abrir todo, beleza? Essas fotos que vocês estão vendo são de como o portão estava instalado anteriormente, né. E com isso ele estava raspando no fundo dessa cinta aérea aí da alvenaria. Então foi preciso a gente fazer essas adaptações para que no final desse tudo certo. Então o guia que estava aí era esse guia que não é muito legal, né. Não estava funcionando muito bem, então a gente fez o serviço aí de primeira. Então vamos funcionar os dois portões aqui, ó. Vamos abrir o outro agora. Também tem a rampa de desaceleração. Então pessoal, o nosso serviço aqui já está finalizado. Tem alguns arremates aqui que vai ser feito pelo pedreiro, que no caso é o meu pai. Ele vai fazer aquilo ali. Depois o pintor, ele vai dar uma pintura nessa fachada toda aí para o cliente, né. E o serviço vai ficar finalizado. Mas a nossa parte aqui já está prontinha. Todos os dois motores instalados. Nós chegamos aqui, os portões estavam fora do lugar, né. Então nós gastamos aqui um dia e um pouquinho, né. Ontem o dia todo e hoje mais duas horas aí para poder finalizar o nosso trabalho, né. Então esse vídeo de hoje foi apenas a demonstração aqui do que a gente fez. O que que dá para você fazer. Um detalhe muito importante que eu não poderia deixar de falar é isso aqui, ó. A gente colocou lá em cima, ó. Aqui, ó. Está vendo aqui? Então a gente colocou quatro rolamentos, porque são dois portões, né. Dois rolamentos guia. Ele tem 44 milímetros. Ele corre dentro desse perfil 550-25 na chapa H14. Ele corre ali perfeitamente, tá. Então o portão aí pode ver que não tem atrito nenhum. Então a instalação aí ficou bacana. E agora, né. É só entregar o serviço aí para o cliente. E pedir você para deixar aquele like aí para fortalecer aqui o nosso canal. Você que está assistindo aqui que ainda não é inscrito, ó. Inscreve aqui embaixo e ative o sininho da notificação. Para receber os próximos vídeos aí que a gente postar aqui no canal. Beleza? Esse vídeo de hoje é um pouco diferente, né. É um tour aqui no nosso serviço. Sem muita edição, porque a gente está bem distante lá da nossa Poxy Raleria. E resolvemos gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. E obrigado. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL